vai ser a saída desse ar, que é o processo da expiração. Simples assim, também não tensione. Esqueça essa ideia que se você fizer isso aqui, forçar aqui para sair o ar, botar muita pressão, não, não adianta. O trabalho do diafragma retorna normalmente de acordo com o teu cérebro, enviou a mensagem para ele, tudo automático, para ele durar tanto tempo essa saída do ar. Então, o grande segredo da inspiração é também não tensionar a região abdominal, é querer ajudar o diafragma e, principalmente, o retorno também não tensionar pescoço, trapézio e tudo mais. Em especial, a embocadura. Olha que detalhe, não adianta você fazer uma inspiração legalzinha e na hora de tocar, apertar a embocadura, fazer uma embocadura ruim. Você, de certa forma, não vai ser legal essa saída do ar, essa inspiração.